Existem muitas dúvidas sobre canal Dark, em que você não precisa aparecer ou mostrar o seu rosto para gravar os vídeos para o canal no YouTube, principalmente se isso é possível monetizar. Quais são as regras e como você consegue ganhar dinheiro com esse tipo de vídeo no YouTube? Por isso aqui eu vou tirar todas essas dúvidas e vou esclarecer realmente o que você pode fazer com o canal Dark, quais são as regras do YouTube sobre esse tipo de conteúdo, o que monetiza e o que não monetiza. E existem muitos tipos de conteúdo feitos sem aparecer. Essencialmente, canal Dark significa um canal em que o autor original, a pessoa ali por trás das câmeras, não aparece. Por isso mesmo ela está por trás das câmeras, ela não mostra o seu rosto. Você pode fazer esse tipo de vídeo como apresentações de PowerPoint, gravando a tela do seu computador, gameplay ou até focando a sua câmera em alguma outra coisa que não seja você. Muitos tutoriais de internet são feitos exatamente assim. O autor não aparece, ele está ensinando alguma coisa em que ele mostra para o público e a pessoa mesmo que está falando ali não está na frente da câmera. E todos os nichos, todos os assuntos, qualquer tópico pode ser tratado dessa forma dentro do YouTube. Não existe nenhuma regra no YouTube que proíba a criação de conteúdos sem aparecer, sem o autor aparecer na câmera. Não precisa aparecer para o seu canal ser monetizado. Essa não é uma exigência do YouTube. Agora eu sei que muita gente vai aparecer aqui perguntando Será que o meu canal monetiza? Será que o meu canal tem chance de crescer dentro do YouTube? Se essas são as suas perguntas, eu já fiz vídeo. Eu vou deixar os links logo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. A regra mais importante do YouTube, e isso vale para qualquer tipo de canal, independente do assunto ou da forma como você grava esses vídeos, é que você crie conteúdos que são relevantes, úteis e originais. Você precisa ser o autor, e a sua ação de criatividade e de criação precisam ser muito evidentes nesse tipo de conteúdo. Ou seja, não dá para ter um canal automatizado, feito quase que totalmente por máquina ou inteligência artificial, ou por processos extremamente simples, com pouca intervenção humana. Guarda bem isso porque é fundamental que você entenda que a originalidade é o que vai determinar se o seu canal tem ou não chance de ser monetizado, e principalmente se você tem chance de crescer dentro do YouTube, se outras pessoas vão querer assistir o seu vídeo. O público se identifica com o conteúdo, e com a originalidade e utilidade daquele seu vídeo. Agora, um canal em que você não aparece, que você não mostra o seu rosto, você vai precisar aplicar outras técnicas e estratégias de criação, narração, edição de vídeo, que vão fazer com que o público se identifique com o vídeo, com o conteúdo que você está oferecendo para eles. É muito mais fácil você ganhar empatia do seu público se você aparece na frente da câmera. Se você não aparece na câmera, vai precisar aplicar outras técnicas e estratégias. Então, a música, efeitos sonoros, efeitos visuais, texto na tela, legenda, transições, também elementos gráficos como vídeos e imagens ilustrativas, tudo isso faz toda a diferença para você conseguir o engajamento das pessoas. E o YouTube permite que você faça todas essas coisas. E já agora eu quero agradecer a Movave, que tem um editor de vídeo extremamente poderoso, e outros recursos e ferramentas que vão te ajudar nesse processo de criação de conteúdo. Eles têm todos esses elementos de forma muito fácil e prática para você aplicar de maneira profissional dentro dos seus vídeos, inclusive elementos gráficos, efeitos, texto, imagem e outras coisas que vão deixar o seu vídeo extremamente profissional. É muito fácil criar conteúdos dark sem precisar aparecer com o Movave. Eu vou deixar links logo aqui embaixo na descrição. Obrigado, Movave, por patrocinar mais esse conteúdo aqui no canal. Agora vamos continuar. Você pode usar imagens e áudios que tenha permissão, pegando de bancos de imagens, vídeos e músicas, ou de bancos de imagens, vídeos e músicas gratuitos. Eu te recomendo pagar por esses serviços, principalmente se você não tem muita certeza, ou se você quer fazer isso de forma profissional. É bem difícil encontrar coisas que são realmente gratuitas, gratuitas sem nenhum risco para o seu canal no YouTube funcionar e principalmente monetizar e não ter problema com direitos autorais. Já que você pode acabar usando muito conteúdo de terceiros dentro do seu canal, é bom evitar esse tipo de dor de cabeça e pagar por alguns serviços. Existem vários, muitos deles são extremamente acessíveis. Agora o mais importante é evitar conteúdo reutilizado ou conteúdo duplicado. Se você vai pegar muitas coisas de bancos de imagens, de bancos de vídeos ou até bancos de áudios para aplicar dentro dos seus vídeos, boa parte dessas coisas podem ser consideradas conteúdo duplicado ou reutilizado. Isso é fácil de resolver, você precisa dar um novo propósito, um novo sentido e um novo significado e até uma nova utilização para aqueles elementos. Você percebeu que aqui no meu canal eu estou usando vários elementos, vários vídeos ilustrativos para esse conteúdo, que com certeza você já encontrou e já viu em outros canais ou até mesmo aqui no Ferramentas Blog. Se você é uma pessoa inscrita aqui no canal e quer dominar o YouTube, é bem provável que já se deparou comigo usando alguns desses elementos. Não tem problema você se repetir, a questão é dar um novo propósito, dar um novo sentido e agregar com a originalidade do conteúdo que você vai oferecer para as pessoas. O que não pode é ser simplesmente um copia e cola. Esse é o problema. Muita gente tem criado canais dark, que na verdade não são nada disso. São só canais que copiam e colam conteúdos de terceiros. Eu já fiz um vídeo explicando que esse tipo de coisa não é permitida, o YouTube não monetiza e você ainda perde a sua conta. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. É muito importante que você entenda exatamente isso. O puro e simples copia e cola não é permitido. O YouTube não vai autorizar que você tenha esse tipo de canal. Se o seu esforço de criação é só pegar um conteúdo de terceiros ou pegar qualquer coisa em outro lugar e fingir que você deu um novo propósito, isso não monetiza. O YouTube não aprova e você ainda pode perder o seu canal. Sobre a narração, nem todo conteúdo precisa ter a sua voz. Você não precisa falar em todos os vídeos. Se o seu tipo de canal precisa de uma voz, o ideal é que seja você mesmo gravando. Por isso, cuida bem da qualidade de áudio, tenha um bom microfone. Por exemplo, esse microfone aqui que eu tenho é muito bom. Tem link logo aqui embaixo na descrição. E é bom que você invista na qualidade de áudio, na edição do seu áudio. Eu sei que existem também canais dark em que a pessoa não fala nada. Ela usa elementos gráficos, texto na tela, legendas, em que não é necessário falar algo porque ela já está mostrando objetivamente o conteúdo que a pessoa quer consumir. Não tem problema, esse tipo de conteúdo também pode ser monetizado. Se você precisa de uma narração, o ideal é que seja com a sua própria voz ou que você contrate alguém para ler os seus textos, ler os seus roteiros. Agora, você também pode usar até inteligência artificial com voz robótica, voz sintética para fazer essa narração, desde que o conteúdo tenha sido criado por você. Você vai usar a inteligência artificial ou a voz sintética, a voz robótica, apenas como um elemento de criação de conteúdo. Ele está substituindo a sua voz, mas não está substituindo o seu trabalho e o seu esforço de criação de conteúdo. E sobre inteligência artificial, você também pode usar essas ferramentas para criar imagens, efeitos e até pequenos vídeos para ilustrar o seu conteúdo. O que não pode, de novo, é usar essas ferramentas para substituir o seu esforço. Inclusive, você pode usar inteligência artificial como o chat GPT ou o BARD da Google para te auxiliar no processo de criação do seu roteiro, elaboração de ideias e até estratégias de conteúdo. Mas, de novo, você não pode simplesmente colocar na mão dessas ferramentas Todo o processo de criação do roteiro em que você simplesmente dá um comando, escreve um prompt e espera um conteúdo completo e vai usar exatamente como a inteligência artificial fez. Ela tem que ser um complemento. O seu conteúdo não pode ser criado totalmente por inteligência artificial. Guarda bem isso que eu vou te falar. A sua criatividade e o processo de elaboração e construção do conteúdo, eles precisam ser feitos totalmente por você. Não pode ser feito por nenhum método automatizado, por pura inteligência artificial ou com pouca intervenção humana. Isso, inclusive, está nas regras do YouTube. E aqui eu preciso fazer um adendo porque tem uma palavra-chave sendo muito usada. Modelagem. Tem muita gente ensinando você a procurar conteúdos e canais gringos e modelar. Essa palavra virou uma forma indireta de dizer copiar, plagiar, copiar e extrair conteúdo de terceiros e fingir que foi você que criou. Esse tipo de coisa não pode, até porque plágio viola direitos autorais. Você não pode olhar um conteúdo de um canal gringo, em inglês, em espanhol, em francês, em alemão, em russo, em japonês, em nenhum idioma. Você não pode pegar um conteúdo de terceiros, baixar todas as informações e todo o processo criativo daquela pessoa e simplesmente colocar em português, criar uma versão em português. Você não pode fazer esse tipo de coisa porque isso se chama plágio. Agora, é claro que você pode se inspirar. Você encontrou algum tipo de conteúdo, viu uma boa ideia e você tenta replicar isso para o seu nicho, para o seu tipo de conteúdo, com a sua inspiração, com a sua capacidade criativa e até com o seu processo de edição, de roteirização e construção de conteúdo. Você pode se inspirar, ver uma boa ideia em qualquer canal no YouTube e tentar aplicar isso dentro do seu canal. Lembra o que eu falei logo no início? Originalidade é a coisa mais importante. O YouTube sempre vai avaliar esse tipo de coisa. E pensa só, pegaria muito mal também em frente ao seu público se ele descobrisse que você simplesmente copiou ou copia a ideia de outros canais com essa desculpa de é só uma modelagem. Não usa essa desculpa. Você pode se inspirar, ter boas ideias a partir desses canais, mas não faz o simples copia e cola. É até aquela frase do copia, mas faz diferente. Isso é plágio. Não faz esse tipo de coisa. Se o YouTube identifica, você perde a monetização, se eventualmente o seu canal chegar no processo de monetização e também, além de ser crime, não é moralmente legal. Mas, é claro, eu preciso fazer um adendo. Se você tiver autorização do autor original, você entrou em contato com esse canal e vai fazer todo esse processo em parceria com esse canal de terceiro, não tem problema. Você tem uma parceria, tem uma negociação, tem um acordo com o autor original do outro canal e ele permite que você faça toda essa modelagem, não tem problema nenhum. Inclusive, você consegue justificar isso para o YouTube, caso ele identifique que você está copiando o conteúdo de outro canal. Você tem todas as autorizações e se eventualmente a equipe do YouTube notificar o seu canal por diretrizes da comunidade ou por violação de direitos autorais ou coisa semelhante, você consegue justificar e mostrar que você está fazendo um trabalho em parceria com o autor original. Você tem todas as permissões. Muitos canais Darks também são criados com personagens animados. Você pode fazer esse tipo de coisa, também pode ter um canal Dark usando máscara, não tem nenhuma restrição quanto a esse tipo de coisa. O YouTube não considera nem isso como anonimato, até porque ele tem acesso a todos os seus dados. Você tem que informar a sua identidade para ter um canal no YouTube. Então, não tem problema nenhum. Você pode encobrir a sua identidade apenas para o seu público. Talvez você queira fazer isso por uma questão de segurança ou até porque fica bem mais interessante com um personagem animado ou com você usando uma máscara. Não tem problema nenhum. A gente pode até pegar vários canais como exemplo. Muitos criadores, ao longo de muitos anos, usaram máscaras dentro dos seus vídeos. O ponto é que eles eram extremamente originais e únicos. E também existem vários canais que são feitos por personagens animados. Até personagens animados com inteligência artificial. De novo, você não pode ter nenhum tipo de conteúdo criado em massa por processos totalmente automatizados ou com pouca intervenção humana. Desde que tudo tenha sido criado por você e elaborado pela sua criatividade, não tem problema. O YouTube permite, você pode usar personagens animados e usar máscaras. Isso também vale para a modulação da sua voz. Você pode gravar o seu áudio e fazer alterações e modulações da sua voz para deixar o conteúdo mais interessante ou simplesmente porque você quer camuflar a sua voz. Não tem problema. O YouTube também permite esse tipo de coisa. É muito importante que você conheça as regras do YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo os dois vídeos que eu mencionei logo no início. Está no primeiro comentário fixado e também está na descrição sobre canais que não monetizam de forma alguma e também para você determinar se o seu canal tem alguma chance. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Meu canal tem chance de crescer? Meu canal tem chance de monetizar? Se você segue as regras e as diretrizes do YouTube com toda certeza você vai atingir os seus objetivos. O YouTube aprova conteúdos que são originais e únicos. A sua criatividade é o fator mais importante. A forma como você entrega esse conteúdo tem que ser relevante para o público. O YouTube não se importa sobre a maneira que o conteúdo foi entregue desde que ele tenha sido original, único, que atenda à demanda e à expectativa do seu público que você não simplesmente se aproveita de processos muito simplistas e nem está copiando ideias e estratégias de outros canais. Eu tenho certeza que você já está inscrito aqui no canal. Se você quer dominar o YouTube e ganhar dinheiro clica no botão de inscrever-se. Eu vou deixar outras duas referências de vídeo aqui na tela que vão te ajudar nesse processo criativo. Agora vai lá, assiste esses vídeos. Eu espero você. Até a próxima.